Olá, segue uma solução nossa aqui inovadora aqui ó, olha que interessante aqui ó, deixa ele focar aqui né Aqui é um provedor de internet nosso, aqui ó, menos 54dbm tá medindo aqui, tá ó, 48, 54dbm aqui E vamos supor que você quer usar lá a internet, o wi-fi do seu vizinho, que você compartilha, Arraixa a conta do provedor com ele lá né, aí nós temos uma solução aqui ó, que permite desligar um cabo aqui ó, de 6 metros Uma antena externa, tá vendo, bonita aqui ó, bem acabada né, parceria nossa aqui com o Aquário ó, fixa na parede E conecta a outra parte aqui no computador aqui, tá vendo ó, computador aqui ó E com isso a gente vai te permitir aqui receber um sinal ó, de menos 35dbm ó Se a gente reparar aqui, a gente vai ver que o servidor é o mesmo aqui, tá vendo ó Ó, o Sergtec ticado aqui né, a gente vai ver aqui ó, Sergtec aqui ó Só que aqui gente ó, ele tá dando aqui um nível de sinal, vamos ver se ele está estabilizado aqui a foco né ó Menos 50dbm, e aqui ó, menos 33dbm com a solução da antena aqui tá É isso aí gente ó, é um produto de alta qualidade tá Desenvolvido para ficar no tempo mesmo ó, pegando chuva, sol aí tá, sem nenhum problema avaria Tá gente, é isso aí, acompanha o CD de instalação aí para o drive tá E a solução, a instalação do drive é simples, você vai conectar aqui ó Ou se você vir aqui no servidor, clicar aqui ó, ele vai abrir essa aba aqui Você vai colocar a senha aqui ó, aqui no caso já até caiu aqui já né Vou tirar fora aqui, vocês vão ver minha senha aqui né gente A internet tá cara hein Aí você vai aqui ó, dar um avançar né Se ele ficar lá, reconhecer se ele tinha a senha, se ele tem certo ó Já vai conectar, já conectou, tá vendo ó, menos 31dbm ó, 99% de qualidade aqui É isso aí gente, espero que tenha gostado do vídeo aí ó, da nossa solução Tem sempre produtos novos e soluções para rede de internet 3G, 2G, 4G e soluções para sistemas celulares, tá bom gente? Um abraço a todos aí, espero que tenha gostado e curta o nosso canal aí, tá bom gente? Um abraço aí, valeu aí, até a próxima aí Valeu, boa sorte Tchau, tchau